Música Verde Verde que te quero Verde Lá 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 Minha alma fez a isa Barra funda Resulta o meu cara Alô Oi mundo, cheguei Oi minha gente, tudo bom como vocês estão? Se você é no canal já se inscreva, deixa bastante like, tá bom? Porque o vídeo de hoje, como vocês viram aí Eu vou reagir Como eu vi que vocês estão gostando muito desse negócio de reagir E mamãe tá entregando Mano, eu tô entregando lá, que não tô Pode falar que a gente entrega Então já chega deixando o like, já se inscreva no canal Pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? O vídeo de hoje, gente, vou reagir Aos looks mais icônicos dela Dessa personalidade do carnaval Que é a atual rainha de bateria do Camisa Verde e Branco Essa escola que eu tenho um carinho gigantesco, gente O Camisa foi uma escola Que abriu grandes portas pra mim É... Eu comecei no Camisa desde os 5 anos de idade Entendeu? Então... Ai, gente Ai, olha Morro de saudade do Camisa, tá bom? Um dia eu vou voltar e dar um abraço a todo mundo Que eu amo todo mundo, gente A Kátia, todo mundo, né, gente? Todo mundo que é incrível A Sofia, gente Ela basicamente Nossa, a Sofia me lembra A gente era da aula das fascistas Lembra? A gente era da aula das fascistas E ela também Vocês estão vendo que eu estou trazendo uns exemplos aqui muito bons Ela também é outro exemplo de que Meu amor, se você tem um sonho, não desista Porque ela começou na aula das fascistas Porque eu sempre falo Um cargo Bastante Querido E almejado por meninas De uma comunidade Né? Por meninas Ou por diversas personalidades Que desfilam no carnaval É o cargo de rainha de bateria A Sofia conseguiu alcançar esse cargo De rainha de bateria Da furiosa Que é a rainha do trevo Então, ó Já se inscreva Porque a gente vai reagir Os looks mais icônicos dela Porque ela Vem servindo uns lookinhos ali Que eu fiquei de olho Gente, a gente só fica assim Observando Aí eu falei Hum, querida Quando chega a tua hora Você vai ver E chegou a hora E eu vou trazer os looks mais icônicos de Sofia Vamos começar Meu amor, você quer sentir a entrega? Vocês querem sentir a entrega assim De primeira? Olha esse look Esse look aqui verde, gente Ele é um dos meus xodó Seu, tá bom? Não é o meu preferido Não é Mas é um xodó meu Tá? É um xodó Vai prestando atenção em todos eles Pra depois no final Você colocar qual o melhor look dela Tá bom? Presta atenção Eu amo muito esse look, gente É um look, gente Muito Ai Ai, eu amo Eu amo as estrelinhas aqui Eu amo essa parte aqui, ó Verde, gente Ai, quem não entende muito Não, porque tem gente que não entende, né? Que não é do canal Ela A maioria dos looks dela é verde e branco Porque essas são as coisas que carregam a escola Camisa verde e branco Como o nome já fala, né? Tá? E, gente Mano Sofia entregando Essa daqui Ela entrega bastante em make, tá bom? Presta atenção nas makes dela Porque cada make é uma make diferente E é uma entrega diferente de cada make Os cabelos, ela também varia muito Então presta atenção nos cabelos, tá bom? Esse, então Como eu tava falando Eu gosto muito desse look Gente, é um look muito Ai, é um look carnaval Misturado com pop Sabe o que parece? Eu amo esse dia Gente, esse dia Ela sambou aqui Horrores Horrores, horrores, horrores mesmo, tá bom? Eu amo essa parte aqui, ó Sabe? Gente, olha É muito lindo Muito lindo, muito lindo mesmo E eu amei Quando eu falo Que a gay entrega em make É porque Ela entrega em make, tá bom? Quando eu falo Presta atenção Porque é pra prestar atenção, tá? Eu gosto dessa roupa aqui Eu acho bastante linda, tá bom? Vamos para a próxima roupa Gente, a próxima roupa Vocês são preparados? Porque ela Ela gosta de luxo Ela gosta de luxo Ela É difícil ver ela com roupa simples, tá bom? Sofia gosta de luxo Lembra que eu sempre falo? Eu sempre falo assim Cada rainha de bateria Tem um formato diferente De se apresentar, né? No negócio Porque tem rainha que é mais fã De usar um macacão Tem rainha que é mais fã De usar vestido A Sofia Ela é muito mais fã De usar vestido É muito difícil ver ela De shorts De um top Uma coisa simples Ela gosta de entregar Entrega E todo ensaio Uma moça menina entrega Então Querida Olha esse look aqui Eu amo o azul dele O azul com verde Estacou bastante Duas cores que eu nem sabia Que poderia, sabe? Causar bastante assim Mas eu acho que causou bastante Olha a make O que que eu falei pra vocês? Presta atenção na make Olha essa make Querida Eu amo essa make Essa roupa tinha que estar Porque eu amo muito ela Eu amo Amo Eu separei ela Porque eu amo Muitos detalhes Principalmente daqui Dessa parte Tem a faixa Tem os detalhes aqui Eu amo muito O cabelo Tá vendo? Cada cabelo Um cabelinho Um penteado diferente Ó Você viu como eu vou falando? Presta atenção Amo bastante Essas pedrinhas aqui na lateral Muito lindo E você viu? Um luxo, gente Você viu? A Sofia, gente Ela só entrega looks Maravilhosos Então, ó Fique de olhinho Porque os looks dela São bafônicos, gente E essa roupa é linda Ela é muito detalhada Olha isso Vou até ampliar aqui Vocês vão ampliar pra vocês Ó que lindo Tá vendo? Ai, gente É muita pedra Ai, mas eu gosto Ai, você também não gosta? Gente, eu amo pedra Eu amo pedra Eu acho muito chique Muito maravilhoso Tá bom? Agora Vocês estão prontos pra esse look? Esse look aqui Sabe por que eu selecionei ele? Antes de chamar ele Ai, eu amei muito ele Ficou muito lindo Muito lindo Muito lindo Só Cabelo Olha isso, gente Eu amo essa roupa sua Sofia Por quê, mano? Pra essa gente Eu amei muito Esse daqui Era como se fosse um Não era É um vestido, basicamente Era só que Relembrava Sabe aquele Um camisetão Parecia? Todo agarrado nela Só que aqui tá O C, V e B É camisa verde e branco Tá bom, minha gente? E aqui Essas estrelas Significam todos Toda vez que Quem não entende muito Do carnaval Vou explicar um pouquinho Pra vocês Toda vez que tem Um rótulo da escola O símbolo Da escola Você sempre vai ver Umas estrelinhas ali Aquelas estrelinhas Que estão em cima São o tanto de títulos Que a escola conquistou No carnaval Entendeu? Desde que Ela foi fundada Até negócio Tá bom? É não Porque tem gente Que não entende A gente tem que explicar A gente tem que ser Mano, mas eu amo muito Gente, eu amo Amo muito E o camisa Que é essa escola Super tradicional Do carnaval Entendeu? É uma escola Muito querida Muito querida Por todo mundo Do carnaval Todo mundo do carnaval Sabe cantar esse hino Que eu cantei no início Sabe cantar diversos Samas do camisa Vou navegar Eu vou Eu vou ler Desse Então, gente Mas ó Essa roupa Eu acho muito Essa coisa metálica Parece Uma coisa metálica Futurística Se destacou Muito, muito, muito Mesmo Muito, muito Mesmo Tanto que Quando ela sambava Esse negócio Brilhava de um jeito Que você falava Meu Deus, gente Ela entregou Ela soube fazer O lacrevinho Entendeu, gente? É sobre isso É sobre você Fazer e saber O lacrevinho Tá? Próxima roupa Estão acompanhando Todas as roupas? Estão gravando? Porque ó Eu vou querer ver Qual roupa de vocês A favorita Porque eu vou A minha favorita Já tá aqui nesse vídeo E eu vou colocar ela Mas já já vai Olha esse Gente, vocês querem uma entrega? Agora vocês Não, agora vocês Querem outra entrega? Olha essa daqui Lembra do que eu falei? Ela, gente A Sofia Ela não usa Não usa roupa simples Eu gosto Eu gosto assim também Ela Você viu? Ela parece que Ela chega no ateliê E fala Joga pedra Pode jogar a pedra Meu amor Pode tacar a pedra E eu amo muito essa roupa Essa roupa eu coloquei Porque eu amo o estilo dela Da manga Porque é um vestido De manga longa Só que a manga Ela é cortada aqui Então fica aqui O braço fica bastante solto Entendeu? Ela usa Ela usa muitas roupas Isso é um ponto Um ponto que eu amo dela É porque ela usa Bastante roupas Em que ela consegue Ter uma desenvoltura Muito grande com as roupas Isso eu falo Isso eu falo Porque tem muita roupa Que muita personalidade Do carnaval Usa E dá pra você ver Quando a pessoa Não tá se sentindo confortável Com a roupa Se sentindo confortável No quesito de Fodançar Não conseguir dançar Entendeu? Não conseguir Sabe ter aquele molejo? Não conseguir A Sofia Ela segue esse padrão dela Porque o padrão dela Foi o que eu falei Ela é difícil de usar Macacão Essas coisas Ela gosta de usar o vestido Porque com o vestido Ela se sente mais confortável Eu gosto disso Tanto que o vestido É o padrão no carnaval Todo mundo usa Macacão É difícil você ver Uma rainha assim Hoje em dia Às vezes de macacão Entendeu? Ai, mas eu gostaria De te ver de macacão Imagina o macacão Todo verde Cheio de pedra Traz isso Meu amor Traz isso aí Traz esse quique aqui Pra gente Traz Não sei se sai técnico Traz Porque ó Tá lá, hein gente Próxima roupa A próxima, gente Eu amo essa daqui vermelha Gente Eu acho ela tão linda Tão maravilhosa Você sabe qual que é Não sabe, sou? Essa daqui Olha essa roupa vermelha Gente, quando eu vi essa roupa É, quando eu vi Que ela tinha publicado No Instagram dela Eu falei Ó, meu Deus Isso é uma roupa de verdade Eu amo A make Eu lembro que eu falei Prensa atenção nas makes Você viu as makes Cada uma Uma diferente da outra Mas ela entrega Ela sabe Entregar o lacre De todas as maneiras Eu amo essa Eu amo bastante Essa manga Que parece, né Que é uma manga feita de renda Esse vestido Ele tem mais um decote Comparado aos outros Ele tem mais um decote Tá bom Eu gosto dessas pedras Esse, gente Ó Calma que eu só vou dar uma olhada Aqui Ah Comparado aos outros looks Vocês viram que tá todos no mesmo nível Mas esse daqui é o que menos tem pedra Porque tem uns que aqui Como é que eu separei Que vai vir pedra Então, ó Mas eu gosto bastante desse vermelho Eu acho muito bonito Muito, muito mesmo Bastante pedra Eu gostei O decote ficou top, né Ai, gente O decote é lindo É top, né Ai, gente É lacra É lacração É tudo Agora Vocês acharam que não teria uma fantasia Essa pra mim Sou Olha É a fantasia mais icônica Que você usou Porque Ela é tão chamativa Tão chamativa E segue as cores da última roupa Olha essa daqui, gente Essa fantasia vermelha Foi a fantasia do último carnaval Onde o Camisa Veio falando sobre Se eu não me engano, gente É porque eu não me lembro muito Porque eu separei bastante coisa Pra esse vídeo Eu tô seguindo a planilha Aqui Eu fico assim, ó Ah Mas Se eu não me engano Foi falando sobre as benzendeiras Entendeu E benzendeira Aquelas mulheres Sabe que bem Gente Eu amo essa roupa Eu amo Essa roupa Essa roupa Ela é tudo Ela é A Sofia Ela é aquela Aquela rainha Que o que o carnavalista propô Ela vai fazer Ela botou lente de contato Tão vendo as lentes Tem lentes de contato Eu amo esse conceito dela Essa roupa Essa roupa Eu achei bastante confortável nela Porque deu pra ver Que ela soltou bastante Não foi uma roupa Em que tava muito pesada Nem muito leve Deu pra ver Que ela foi Desceu Que desceu A avenida Maravilhosa Tá Eu amo o estilo Muito dela Eu amo o estilo O vermelho Misturado com dourado Vermelho com dourado São duas coisas Que clonam bastante Essa roupa Lembra que eu falei Que clores claras Ou clores marcantes Depende Marcante Se for tipo Um vermelho 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 mesmo Que nem esse Se destacam bastante Na avenida Então quando ela Entrou com a bateria A bateria tava toda de verde Só ela tava de vermelho Na vida da bateria Então tava Mano A entrega veio Agora Gente ó Não acabou o vídeo Mas eu vou pro meu look Mais icônico Que é esse daqui Esse é o meu look Mais icônico Que você já usou Gente eu amo Eu amo esse look Esse look é o mais icônico Seu Eu amo decote Eu amo as rendinhas Eu amo as pedras dele Eu amo a make Eu amo o cabelo Eu amo essas plantas Aqui que foi do andar Bezendeira Gente Gente Pra mim Esse look é o mais icônico Seu Tá bom Esse é o mais icônico Eu amo ele Eu acho uma entrega Muito grande A luva Entrega de outro mundo Tá Agora Vamos para o último look Então já inscreva no canal Deixa bastante like Ó Vamos tá preparado Para o último look Gente Esse look Esse look aqui Eu amo essa roupa Essa roupa tinha que estar sim Tá bom Porque foi uma roupa Onde ela fez a sessão de fotos Pra galera lá Da bateria Pra ficar com a foto dela Eu amo muito essa roupa Sabe por que eu gosto dela? Eu amo a coroa Gente A coroa é muito linda A coroa clona com a roupa Ficou muito lacra Ficou muito lacração As rendinhas Pedra Mais uma vez Lembra que eu falei Sofia não usa roupa simples Meu amor Essa daqui Roupa simples Ó Passa longe Ela gosta de entregar Ela gosta de fazer o trabalho dela Muito bem feito Tá bom E eu amo Eu amo essa roupa Gente Essa roupa pra mim Ela é incrível A make Lembra que eu falei A make diferente E o cabelo Eu amo gente Essas roupas pra mim Não são incríveis Então Já se inscreva no canal Deixa bastante like E qual desses looks É o seu favorito Da Sofia Gente O meu favorito É aquele Qual deixa aqui embaixo Beijo pra você Sofia maravilhosa Continua aí Inspirando Porque eu falo Essas pessoas que saem Da comunidade Chegam em cargos Como esse E continuam inspirando Diversas outras meninas Que tem O tão sonhado sonho De estar numa frente de bateria De estar ali De estar cá De estar ali De estar cá Tá bom Beijo Tchau Obrigado.